Ora, saludações de Netwebáticas, então bem-vindo aqui ao meu canal do YouTube e temos então aqui um craft da Shield é o nosso novo espaço antes de entrar propriamente no jogo portanto é aqui que se juntam os jogadores todos para entrar no autocarro isto basicamente é muito fixe, portanto temos luzinhas e tal os airs, crafters e temos aqui o King Jet que é o craft dos nossos vingadores portanto está muito fixe e agora vou mostrar aqui um bocadinho desta nave portanto aqui começando pelo princípio temos aqui o logotipo da Shield temos aqui os vários aviões, portanto o King Jet dos Avengers portanto é uma nave personalizada dos Avengers mas esta é a nave característica da Shield temos aqui uns canhões, aqui umas torres, mais um protipo, umas antenas portanto o autocarro do passo de batalha está neste sítio e por acaso está muito fixe, portanto tem um monte de navezinhas tem um monte de armas e tal e se vamos aqui para baixo, aqui para o nosso vai bem portanto temos aqui umas bombas, temos aqui então a cena de armazenamento de armas, munições para estas naves temos também aqui uma espécie de torre de controlo mais cenas no chão está muito fixe aqui este novo lobby depois subimos aqui em cima o que é que temos aqui em cima? temos aqui a base de programação não? será para ir aqui aqui o espaço para pilotar alguns ecrãs da Shield aqui umas armas portanto isto ainda tem uns andarzinhos está muito nice não é? é uma nave muito fixe portanto pá, tinham que inserir qualquer coisa relacionada inseriram então uma das bases que é portanto comandada por Nick Fury o agente máximo da Shield portanto eles aqui me vivem com montes de canhões e etc portanto é fixe é muito nice ter esta navezinha então no Fortnite portanto temos aqui o início então do jogo em que o pessoal vai chegando então e ficando em fila à espera que entrem os suficientes para começar este jogo portanto muito nice deem aí a vossa opinião nos comentários sobre este novo place que está muito, muito fixe pá, curto boé pá, muito nice totalmente diferente, não é? é uma nave é uma coisa suspensa não é uma coisa uma ilha não é chão é suspenso portanto no ar está super, super, super fantástico uma coisa mesmo diferente curto e boé muito obrigado Epic Games muito nice o que é que vocês acharam? deixem comentário deixem like e subscrevam o canal sou o NetWeb para que esteja tudo bem com vocês e com os vossos NetWeb is off e subscrevam o canal